o salve família tá começando mais um vídeo do casal no canal Casal Logs 21 salve família começando mais um vídeo do moleque e mais chave de São Paulo ah bro, o que a pessoa tem que fazer no nosso canal? deixar o like repete beleza, deixa o like mas a pessoa não deixa o like mano o que acontece com a pessoa mano? repete 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 mano, eu quero pedir muito obrigado primeiramente a Deus porque o nosso canal tá crescendo um dia de forma diferenciada mano eu acordo e durmo e o canal cresceu, tá ligado? todos os dias o canal tá crescendo isso só faz motivar a continuar com o nosso maior sonho que é apenas um crescer o canal ser alguém na vida e motivar as pessoas que tem um sonho, entendeu? é isso aí é bonito? não agora faz o like, deixa o like, comentar e gente, deixa o like bastante comentar bastante e ativa o sininho e é isso aí e muito obrigada a todos vocês que estão ajudando no canal tá bom né? o que? família, hoje vamos gravar com a música, mano fala aí, fala a música e você vai gravar paraíso tropical a primeira, tá ligado? e é isso família, hoje eu e ela vamos gravar paraíso tropical a primeira e lançou a segunda, entendeu? aí eu e ela vamos falar o que nós achou da primeira e depois vamos falar o que nós achou de diferente da primeira pra segunda, entendeu? com os MC, é... MC menor da VG MC GP MC IG MC K2 CBzinho e Lili JP, tá ligado? vamos gravar esse act de foda vamos falar o que nós achou da primeira aí depois acaba a primeira vamos para a segunda e depois a segunda vamos falar o que nós achou de diferente da primeira vamos falar o que nós achou de diferente da primeira bora pro sonho, família paraíso tropical tá começando, hein? e aí VG, e aí VG como é que você é do banco, cuzão? olha aquela mina dançando ali evita, evita, aquela mina ali, cuzão DJ Piktor seja bem-vindo ao paraíso tropical que pega fogo de dezembro ao carnaval ilha bela 35 graus a lancha no mar momento surreal seja bem-vindo ao paraíso tropical que pega fogo de dezembro ao carnaval ilha bela 35 graus a lancha no mar momento surreal cartão black e o dourado só pra não passar vontade umas acompanhantes que deixam o bonde sorrindo senti essa fase alta prosperidade já passei dificuldade tô levando uma de esportivo elas gritam com as amigas em cima do potente linda sensual e atraente investiu 10 mil no preto 20 mil nas lentes ela deu um sorriso quando eu falei passar a conta corrente ela que comanda as tropa das que não presta sabe que os mandrake paga sem miséria DJ Piktor toca a mandela pra animar a festa do bonde do Zé ela quer viver quer Dom Perrier tá fumando erva mais que o GP e o Matuê ela quer viver quer viver tá fumando mais que o EG ela me desiguiu seu apetite de zero limite me faz meio mal se eu já acho normal tomando minha Royal Salud dessa loirinha é rosinha o drink e o Celta Blue mil e duzentos e cinquenta e a bandida na garota toda harmonizada nós tá no toque das mecs das punch das bebês do vache na casa de praia viva já mata mas já morre no caminho nós cortando o placo os preto da bebê sona vem de faroaco rebola bem fácil tá leve essa gata um gole no gin e dois trago no raca tá com os sócios da Nasa que uns dias não volta pra casa quis conhecer voada cai no golpe quem quer essa mina é treinada tá com os sócios da Nasa de uns dias não volta pra casa quis conhecer voada cai no golpe quem quer essa mina é treinada os maloqueiro atracou na pista e o destino foi no Guarujá os vagabundo tá tipo turista dando aquele jet só pra gastar em fevereiro o carnaval é vida as ficha rosa paga pra colar é só morena pique de passista tipo globeleza deixa os moleque fogar deixa os moleque viver nós tem muito pra contar nós tem muito pra colher hoje elas vai revoar hoje elas vai entender que o VG veio pra ficar seja bem vinda ao paraíso tropical que pega fogo de dezembro ao carnaval ilha bela 35 graus a lanchar no mar comente surreal seja bem vinda ao paraíso tropical que pega fogo de dezembro ao carnaval ilha bela 35 graus a lanchar no mar comente surreal hoje eu to campanando melhor jet pra nós tá encostando e pelo jeito é praia ilha bela fim de ano e a rabo tudo aqui sempre me desprezava vai ficar em casa assistindo o Roberto Carlos e o cast das gatonas já fechando pai tá online enjoado é só canhão tocando banho de mal que nós tá precisando pra começar daquele jeito e com o pé direito ano e hoje nós tá sussurro mas já paguei veneno quanto só que tava tendo era chebet e não salu hoje ela diz cadu eu te vi lá na sul de peãozinho pela favela com a diabo azul então bola mais um pra comemorar o progresso que conquistamos e que o próximo seja fé e luz prosperidade, igualdade, felicidade bondade, fidelidade de este obrigado deixa tudo certo, deixa tudo resolvido todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito deixa engatilhada a bebezona do corpão bota no navão, leva pro peão toda patricinha gosta dos maloca city quer o GP, quer o CBzinho o Caduo, quer o wig menor da VG, ao vivo pra você DJ Vitor no pontinho pra ela aquecer toda molhadinha bronzeada na praia de Ilha Bela que garota bela como ela é donzela traz royal pra ela deixa ela viver deixa ela dançar deixa ela fu-ha deixa essa morena fazer o que ela quiser gosto do jeito dela de ser menina mulher se ela não quer respeita a mané igual você é um monte que ela mete só o migué deixa essa morena fazer o que ela quiser gosto do jeito dela de ser menina mulher se ela não quer respeita a mané igual você é um monte que ela mete só o migué com o céu tá lindo ela vai pra baixada de motor veloz ama tudo isso e não quer compromisso se não for fechamento não fala que é nóis final de ano é essas coisas só quer modezinha e ficar tipo carro bem acompanhada pela sua amiga louca festa na casa de praia se bebe e tomara que caia vinda para esse tropico que Doll Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Ralanchando o mar Momento surreal Seja bem vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Ralanchando o mar Momento surreal E ela gosta Música Fala o que você achou dessa música Dos MC Do cenário, da letra Falei Não, o cenário é bom É top Eu gostei E a parte que eu mais gosto dessa música Do Do menor da VG Porque na hora que ele canta Esse cabelinho Aí na hora que ele canta Tipo uma batidinha de samba É a parte que é mais gosta Mas pra mim todos os MC Ficou bom Eu não quero dizer que ele é melhor Que os outros não Mas é porque eu gosto mais da parte dele mesmo Ai que sonho Botei o brisa Família, vamo lá Primeiramente eu curti a batida Porque dessa Essa batida tem a mesma batida Do Do Fabelo In Né Tudo Você percebeu Porque Porque é o mesmo DJ Tá ligado DJ Vitor Mano Os MC Pra mim O que mais se destacou Foi o Mano MC Ficar do INCBZinho Porque mano Os caras são bravos na música Tá ligado Mano Os caras caneta na música Tá ligado E é isso Mano Curtiu o som Videoclipo Tá ligado Os caras mandam bem Entendeu Mas eu curti o som Tá ligado Mano Os caras caneta Tá ligado Mas eu curti o som Foda Tá ligado Porque os caras caneta na música Tá ligado É sério Mano Os caras Se você gostou Pai Deixa o like Se inscreva No canal Eu tenho certeza Que você riu Desse vídeo Tá ligado Mas na moral Eu tenho certeza Que a pessoa riu Desse vídeo Por causa Que eu tô Nesse vídeo Tá ligado É isso aí Agora bora Pra segunda Entendeu E tamo junto Com ele É namoro É Tchau Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô